Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Diretor-Geral da Ubera em Portugal considera que a Madeira tem a oportunidade de emendar a mão e transformar o TVDA num motor de crescimento e melhoria da mobilidade regional. Basta que apanhe o boleia da recente decisão do Tribunal Constitucional em relação ao regime adotado para os Açores e deixe cair a restrição ao número de veículos e de operadores introduzida em 2021. As normas declaradas em Constitucionais dos Açores estão também presentes na adaptação à lei aprovada na Madeira. Nomeadamente, o limite do número de veículos TVDA que pode operar na região, o limite do número de veículos que cada operador pode operar e também algumas restrições no acesso à atividade. Ora, ao contrário do que aconteceu nos Açores, na altura que estas normas foram propostas à Assembleia Regional da Madeira, as mesmas não foram apreciadas pelo Tribunal Constitucional. Mas caso exista uma decisão por parte do Tribunal Constitucional sobre as normas semelhantes na Madeira, consideramos que existe uma oportunidade para transformar o TVDE num motor de crescimento e de melhoria da mobilidade regional, tal como assinalam também as recomendações de fevereiro da Comissão Europeia sobre a regulação desta atividade. Uma carta aberta dirigida ao Presidente da Assembleia da Madeira e ao Chefe do Governo Regional, que pode ser lida na íntegra na edição de hoje do Diário. Manuel Pina lamenta as limitações impostas à mobilidade na Madeira. Nós defendemos o que sempre defendemos desde o início da adaptação da lei na Madeira. É que restrições ao número de veículos do TVDE ou ao número de veículos que cada empresa pode operar limita não só o acesso à atividade, como representa também um pior serviço para utilizadores e impede o desenvolvimento da mobilidade na região. Na carta assinada por Manuel Pina, há um claro apelo a uma mudança de atitude de modo a inverter a situação criada em empresas como a Uber, com a diretora da plataforma a manifestar total disponibilidade para colaborar com as entidades regionais e com os diversos players do setor. Reforço que a Uber se mantém empenhada em trabalhar em conjunto com o Governo e a Assembleia Regional da Madeira, assim como com as autoridades locais, para que o TVDE possa voltar a ser uma alternativa de mobilidade eficiente para madeirenses, para visitantes, mas também um gerador de oportunidades económicas para motoristas e parceiros. O diretor-geral da Uber em Portugal também aproveita a Missiva para enfatizar os méritos da concorrência no setor da mobilidade. Dados do INE mostram também que no período desde que a Uber entrou em Portugal, houve um crescimento do número de empresas e emprego no setor da mobilidade, nomeadamente um crescimento de 51% no emprego, o que representa cerca de 7 mil postos de trabalho. Sublime que estes dados são setoriais e incluem tanto o TVDE como o táxi. Resta saber qual será a resposta das autoridades regionais aos apelos feitos pela Uber na carta enviada a Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues, mas que também já havia sido enviada à Procuradora-Geral da República, à Provedora de Justiça e ao Representante da República para a região, Irneu Barreto. O Diário e a TSF Madeira tentaram obter uma reação por parte da Secretaria Regional da Economia relativamente a este assunto, sem sucesso, com a tutela a optar por não comentar. Quem não se coibiu de partilhar a sua opinião foi António Loureto, presidente da AITRAM, que reforça a posição da associação estar contra a entrada de mais veículos na região. Na nossa opinião, nós sempre fomos contra a entrada das TVDs aqui na região, atendemos aqui, portanto, a população é sempre a mesma, não temos aumento de população, os transportes públicos estão organizados e cada vez vão ser organizados à melhor. Há mais operadores no mercado e agora temos as 40 TVDs que muitas vezes duplicam porque há muitas TVDs fantasmas aí a trabalhar no mercado e, infelizmente, a fiscalização não é fácil de fazer esses veículos, razão pela qual temos concorrência suficiente. Achamos que o mercado há bastante oferta no mercado regional, a nível dos transportes. Por TVD é fantasma, António Loureto refere-se a veículos que funcionam nestas plataformas sem estarem devidamente registados, ultrapassando o número limite de veículos definidos pela região. E nós detectámos no mercado muita TVDs que não são TVDs e depois temos, neste momento, temos à volta de 800 taxas na Madeira distribuídos pelos 11 conselhos da região, o que muitos deles vão passar por muitas dificuldades com a falta de trabalho. Associando a esta concorrência, existe também muitos carros particulares que, com a pandemia e com esta situação da guerra, muitos não estão a trabalhar, estão a usufruir o subsídio de desemprego e, como têm estes carros, estão a fazer serviços e não é possível descalá-los. Existindo mais oferta que procurem, inclusive é oferta por parte de concorrência desleal, a Associação Industrial de Táxi da região apela às autoridades regionais para salvaguardar a existência das empresas existentes, não permitindo a entrada de mais veículos TVD. Apelamos às entidades que nos representam, ao senhor presidente do Governo Regional, à Assembleia Regional, ao senhor presidente da República e a todas as entidades que nos representam, que tenham em conta as empresas que já existem, porque estão a passar por muitas dificuldades e, com a falta de trabalho, apesar de o turismo estar a aumentar, mas há sempre falta de serviços. Portanto, nós temos que cumprir com os nossos compromissos, que é o nível de impostos, que é a segurança social, e com o nosso salário. Portanto, apesar de ter aumentado o ordenado mínimo, a nós não aumenta nada. A nós também nos dificultar mais, porque nós temos que pagar mais segurança social, como se pagar mais seguro. E, portanto, não ganhamos mais, ganhamos cada vez menos. António Loureto destaca a importância dos táxis, sobretudo nas zonas rurais, onde se cria uma relação de proximidade e até amizade entre os motoristas e a população e lembra a necessidade de preservar os postos de emprego existentes. Existem cerca de 800 táxis na região e cerca de 1.200 motoristas. O presidente Aitram exalta que são muitas famílias a depender destes rendimentos. Meados de maio é esta a data que o presidente do Governo Regional aponta para a queda da obrigação de utilização de máscara no interior, na Madeira. Miguel Albuquerque atesta que esta medida tem de ser bem ponderada. Se as coisas evoluírem favoravelmente, a nossa ideia já é meio, com exceção das unidades de saúde e lares, a evoluir o uso de máscara no exterior. Mas, evidentemente, estamos a fazer um trabalho que está a ser acompanhado pela Direção Regional de Saúde, que é quem decide, e a ideia será, atendendo à evolução da própria doença, à circunstância de que a população mais de 91% estar já totalmente vacinada, abolirmos o uso de máscara no interior. É, salvo algumas circunstâncias excepcionais, como acabei de dizer, aos unidades de saúde, aos hospitais, centros de saúde, lares, ou aos sítios onde existem pessoas com mais patologias e maiores vulnerabilidades. E transportes públicos não? Vamos a ver, isso é uma questão que estamos a equacionar neste momento. Eu penso que estamos a apontar para o meio de maio. A nossa ideia era, no dia 15, a partir de 15 de maio, isto entrar em vigor. Miguel Albuquerque diz que o Secretário Regional da Saúde está a acompanhar a evolução da doença, pelo que esta será uma medida ponderada. Ontem, a Madeira registrou mais três mortes de doenças infectadas com Covid-19. São agora 265 as mortes associadas à doença desde o início da pandemia. A informação é partilhada no Boletim de Entrenamentos de hoje, que dá conta de estarem hospitalizadas 58 pessoas com Covid-19, nenhuma delas a necessitar de cuidados intensivos. Ontem, Miguel Albuquerque participou no lançamento do livro 8, Os Jogos Olímpicos Por Dentro, da autoria do velejador madeirense João Rodrigues. Uma obra em que são contadas, ao longo de 210 páginas e 23 capítulos, as histórias vividas por João Rodrigues nos Jogos de Tóquio. Eu acho que, acima de tudo, eu revi milhares de vezes coisas que tinham acontecido comigo ao longo de 30 anos de alta competição e pude ver facetas diferentes, atletas inacreditáveis que nós temos em Portugal. Maneiras diferentes em criar a competição, de se prepararem, até de lidarem com os resultados, bons ou maus. Isso foi fascinante poder ver com um olhar tranhado, perceber as pequenas nuances que muitas vezes passam despercebidas destes atletas de exceção e depois poder passar isso para a escrita de uma forma o mais pura possível e transcrever-me na fundo a realidade. José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico, fez questão de marcar presença na apresentação do livro na tarde de ontem, oportunidade em que aproveitou para enaltecer a carreira desportiva construída por João Rodrigues, o atleta português mais olímpico de sempre. O pessoal tem entre os seus uma personalidade que é uma personalidade pouco vulgar no mundo dos cursos. O João não é apenas mais um grande atleta, é um atleta diferente, um atleta que é inspirador de todos aqueles que querem encontrar no escuro uma forma de organização da condição social e da condição humana. E todos nós somos contemporâneos das suas vivências e da sua experiência e temos que estar agradecidos por aquilo que o João representa e pelo exemplo o que podemos encontrar nele como referência para as novas gerações, sobretudo para as crianças e para os jovens que procuram a prática do desporto e nela encontram uma forma de promoção das suas próprias vidas e da sua própria existência. E, portanto, quem deve estar agradecido ao João é Portugal. João Rodrigues foi ontem apresentado como um exemplo para as novas gerações. O também diretor regional da Juventude foi ainda elogiado por Miguel Albuquerque pelo importante contributo que tem dado para valorizar o património único e singular que temos que é o mar e as nossas reservas. No plenário da manhã de hoje, o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos foi um decreto legislativo regional da autoria do PS para a criação de uma rede social da região. O diploma foi apresentado pela deputada Sofia Canha que destacou a necessidade de criação desta rede pois a Madeira apresenta níveis de desigualdade e uma taxa de risco de pobreza preocupantes. Apesar da região autónoma da Madeira ter apresentado ao longo do percurso autonómico melhorias significativas nos níveis de qualidade de vida, a verdade é que continua a revelar níveis de desigualdade e taxas de risco de pobreza ou exclusão social preocupantes. Não obstante todas as evidências emanadas de dados oficiais empíricos ao longo dos anos, não houve uma verdadeira assunção do problema social que permitisse uma mudança de fundo do paradigma de abordagem à pobreza. O decreto legítimo regional que agora se propõe procede à criação da rede social da região autónoma da Madeira e é entendida como um conjunto das diferentes formas de entreajuda bem como das entidades particulares sem fins lucrativos e dos organismos públicos que trabalham no domínio da ação social e articulam entre si com o governo na respectiva atuação com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e à exclusão social e à promoção do desenvolvimento social. A sua implementação implica a adesão e a vontade expressas das autarquias. A rede social assenta assim no trabalho de parceria alargada efetiva e dinâmica e visa o planeamento estratégico da intervenção social local. Falta de facto na região uma cultura de poder partilhada e transparente que substitua a prática de poder controlador e autoritário que reserva a informação como instrumento de poder e com ela manter o domínio. Paulo Alves do JPP mostrou-se favorável à aprovação desta diploma elogiando a transparência que esta rede social permitirá mas também a necessidade de haver mais meios e recursos humanos para permitir a sua implementação. O princípio objetivo deste diploma é realmente bastante positivo e é nós seremos favoráveis à sua votação. mas que levanta algumas questões que depois nós sabemos que já haverá resposta ou já irá a ser aprovado já as autorquias locais terão alguma dificuldade ou terão que contratar mais recursos humanos mas a verdade é que este é um diploma que é o meu disse que pretende também transformar os apoios sociais em algo mais transparente mais equitativo de uma forma que vá ao encontro das reais necessidades das populações esta rede social também ajudará também ajudará a que se defina processos e planeamento um planeamento harmonioso entre os recursos entre as entidades quer a nível local até quer a nível regional para que no fundo se faça um diagnóstico mais real das necessidades da população. O deputado único do PCP Ricardo Lume está com a necessidade de ser dada a resposta a problemas sociais que se prevê que se venham a agudizar numa época pós-pandemia marcada pela guerra no leste da Europa. É necessário de facto criar mecanismos para dar resposta a problemas que certamente irão se agudizar relativamente às questões sociais relativamente a este este diploma concordando com a sua essência há algumas dúvidas que temos a colocar. Em primeiro lugar este é um diploma que dá um conjunto de responsabilidades às autarquias e nesse sentido já verificamos em interiores decretos legislativos que foram discutidos nesta casa que foram reprovados pelo representante da República porque a região estava a legislar sobre uma matéria que não era competência da região. Bruno Melindo o PSD não vê necessidade da criação desta rede uma vez que o governo regional já implementa medidas que vão ao encontro das propostas para a área social. O deputado ressalvou ainda que a pobreza não pode ser arma de arremesso. Nós fomos a única região que nos últimos cinco anos mesmo com a pandemia reduziu a taxa de risco de pobreza que reduziu a pobreza e depois vamos criar estas estratégias e estas estruturas locais que são mais custos que são o desenvolvimento de mais burocracias que são o desenvolvimento de mais entropias ou por sério para desenhar uma estratégia que existe e que existe há seis meses. É importante termos a consciência que na Madeira nós temos a noção que para aqueles que correspondem aos 6,6% da taxa de desempregados o desemprego é ainda um problema que as carências socioeconómicas são ainda um problema para as famílias que carecem de ajuda e que trabalham diariamente cujos ordenados não permitem aquelas que seriam as suas ambições de vida e que muitas vezes têm dificuldade em chegar ao final do mês. Mas é exatamente por isso que todos os dias nos levantamos e nos pugnamos para desenvolvermos uma resposta a que dê azo ao crescimento económico. É com essa política que queremos uma nova lei de finanças regionais e é com essa postura que queremos um conjunto de instrumentos que nos permitam mudar a face e a vida dos madeirenses. Agora, aquilo que nós nunca poderemos permitir seja hoje seja quando for é que se utiliza a pobreza como arma de arremesso político aproveitando a vulnerabilidade das pessoas. Para isso não contem connosco. Em consonância com Bruno Lim, para a centrista Ana Cristina Monteiro o trabalho em rede permite uma melhor resposta às necessidades das populações mas uma rede na madeira semelhante à que está em vigor no território continental não terá uma maior efetividade do que o trabalho em rede que já é promovido pelo governo regional. No desporto Zainadine renovou o contrato com o marítimo até 2024 tal como o diário havia avançado já ao longo desta semana. O acordo já estava praticamente selado tendo passado agora para o papel pelo que o internacional moçabincano de 33 anos vai prosseguir a sua carreira com a camisola verde rubra.